Você já teve aquele momento, você fala assim, tem um artista foda lá, você segue e fala, cara, eu sou muito ruim, cara, eu não presto pra isso, eu vou abandonar, eu vou abandonar o barco, né? Então assim, mas tem um jeito, galera, alguns jeitos, algumas dicas, né? Pra você usar essa comparação com outros artistas de um jeito saudável, pra você crescer, tá? Usar a comparação somente como uma inspiração, sem deixá-la te afetar, né? Se você aprender com quem você tá comparando, tá? Então o que a gente faz quando a gente olha pro trabalho, ah, eu idolatro o certo artista, o que eu faço? A gente olha a arte, a texturinha que ele faz, quer saber qual é o brush que ele usa, qual é o pincel do Photoshop que ele usa. Vitor, você faz no iPad, você faz qual tablet que você tem, que computador que você tem, a gente olha as cores que a pessoa usa, a iluminação. Então de novo, olha um pouquinho pro lado, olha um pouquinho pra estratégia, sempre foque no que os profissionais fazem profissionalmente, não só na arte. Esse é um tipo de comparação super saudável e você pode copiar à vontade. O que você tem que olhar no trabalho dos outros artistas? Acompanhe a rota de aprendizado, onde a pessoa estudou, o que ela estuda, o que ela tá desenvolvendo, experimentando. Acompanhe as premiações que ela participa, as exposições que ela participa. Veja as collabs, com quem que esses ilustradores fazem collab, fazem trabalhos em conjunto. Os clientes que essa galera tem. Não só a, ah, fiz um trabalho pra Marvel, ou às vezes não é a Marvel, é uma empresa de quadrinho independente. Veja, cara, e vai tentando entender o que que esses clientes contratam. Uma coisa legal também, que geralmente os artistas, quando eles postam um trabalho, eles colocam o nome do diretor de arte junto. Ah, tive o prazer de trabalhar com o diretor de arte, com o João da Silva aqui, por esse cliente e tal. Já vai lá, pega o nome do cara, pra você entrar em contato, né? Manda o teu trabalho também, vai que rola. Entendeu? Então, às vezes, o que acontece? A gente fica se comparando com o artista, e ele vê ele fazendo mega trabalhos fodas pra clientes fodas. E a gente acha que ele só consegue porque o trabalho dele tá muito acima do nosso, né? Mas às vezes, cara, você pega o nome da pessoa que ele trabalhou e tenta também. Vai que rola, cara. Entendeu? Então, essas coisas que eu comecei a fazer mudaram muito o jogo. É você voltar o teu olhar pra parte do negócio, pra profissão da ilustração em si, tá? O que você tem que fazer é que você precisa continuar. Continuar estudando, continuar evoluindo, continuar trabalhando, prospectando. Tendo a certeza de que é um caminho, é uma rota de estudo, de técnica, pra você chegar num final, num destino ali, pra você chegar no mesmo nível técnico, ou num nível técnico que você fique satisfeito, né? O que vai acontecer é o quê? Sim, algumas pessoas vão chegar mais rápido, mas assim, saiba que você tem que ir no teu ritmo, tá? É o teu ritmo, mas você tem que saber que você tá num caminho e que você vai chegar lá. Em algum momento você chega, tá? Agora sim, né? Se você acompanhou, quem acompanhou a jornada do Ilustrador semana passada, você sabe que você não precisa chegar lá, estar satisfeito com o teu trabalho, pra você começar a trabalhar com ilustração, começar a ir pra cima, começar a prospectar. Onde você tá agora é ação azar, mas o que você tem agora, você precisa ir pra cima dos clientes, dos diretores de arte e designers, tá? Pra cima do mercado, né? Então assim, siga artistas fora da bolha. Isso ajuda você a ter outras referências, inclusive vai ajudar você até a ter um trabalho mais criativo também, né? Quando a gente fica na bolha da ilustração, é muito fácil o teu trabalho, o nosso trabalho ficar igual de todo mundo, né? E às vezes fica aquela sensação, ah, o mercado tá saturado, já tem muita gente fazendo. Cara, dentro dessa bolha, com certeza, entendeu? Então tem que olhar pra fora. Isso aí, com certeza, ajuda e tira o foco daqueles dois, três mega fodões que você segue, tá? E aí, galera, então assim, a gente vê só um pedacinho do trabalho que a galera faz. Tem muita coisa ruim que a galera faz ali e não posta. E dá a sensação que o cara só posta coisa foda, o cara encostou na tablet, o cara vai sair no trabalho mega foda, tá? Até aproveitando em jornada, né? Eu falei que semana que vem a gente vai ter a estreia do podcast. A ideia do podcast, o primeiro convidado é o Mário Guchiquem. Qual que é a ideia do podcast do Ilustra S.A.? É o quê? É trazer alunos e alunas do Ilustra S.A. que já conseguem aí viver só de ilustração. Pra quê? Pra contar a história dessa galera. Vai ser um podcast focado na jornada, nas dificuldades, o caminho que percorreu, o que que fez pra driblar os problemas que teve. Mas, de novo, pessoas comuns que conseguem viver de ilustração. O que que essa galera fez vai ser esse? Vai ser o foco do podcast do Ilustra S.A., tá? Então, você vê o mercado que você quer atuar, você atua. Procure coisas diferentes que estão sendo feitas. Não só aquele mesmo tipo de trabalho ou trabalhos iguais daquela pessoa que você idolatra. Veja coisas diferentes que estão sendo feitas nesse mercado. Artistas que você considera medianos. Assim como a gente tem os que idolatram, a gente tem falas assim, ah, esse cara ia comum, essa pessoa ia comum, né? Ver o que que essas pessoas estão fazendo, com quem essas pessoas estão trabalhando, os clientes que elas estão trabalhando, tá? Pra quê? Pra você ver quais clientes estão contratando um trabalho mediano. Mediano sim, galera, né? Entre aspas aqui, porque de acordo com os teus olhos. Tudo é subjetivo, né? Uma pessoa que você acha mediano, eu posso achar mega fodástica. E uma pessoa que eu acho mega fodástica, você pode achar meia boca, entendeu? Então, assim, uma pessoa que você acha mediano. Fala assim, cara, se esse cliente ele tá contratando essa pessoa ali que é mais ou menos, deixa eu ver o trabalho que esse cliente contrata. Será que eu não consigo também, entendeu? Então a gente acaba vendo que existe mercado, sim, fora dos heróis da ilustração, fora da galera mega foda ali, tá? E uma coisa, galera, é o seguinte, né? Ah, Vitor, então você quer dizer que eu tenho que ir só nos clientes que contratam trabalhos medianos? Não. Sempre a ilustração, sempre você vai mirar no teu melhor, sempre você vai mirar na excelência, mas quando a comparação com outros artistas atrapalha, é bom você ver pessoas comuns, medianas, entre aspas, claro, né? Trabalhando, vendo que, cara, rola, tá? Não preciso chegar igual aquelas pessoas lá em cima. Veja pessoas comuns trabalhando com ilustração pra você acreditar, cara, sim, eu posso pra cima, posso prospectar, posso começar atrás do cliente agora, tá? Terminando o Café com Lúcia, vou atrás do cliente, porque se o mediano ali, se o mais ou menos consegue, eu consigo também. Vamos lá, agora falando dos heróis, aqueles que você se compara mesmo, tá? Pega um papelzinho, pega um sketchbookzinho aqui, tá? E liste coisas que te encantam no trabalho dessas pessoas, tá? Mas não é assim, ah, ele trabalha com... Adora as cores. Não, assim, ó. Liste detalhes que te encantam, tá? Mas tem que ser específico, tem que ser específico, tá? Gosto do jeito que a pessoa desenha cílios. Gosto do jeito que a pessoa faz textura na pele. Específico, tá? Aí você vai e você pega um pedacinho minúsculo e traz, não pro teu trabalho, mas pros teus estudos. Por que que você tem que focar nos detalhes? Pra você não ir pro plágio. Uma coisa legal também, galera, é o seguinte. Carreira de ilustração, carreira de freelancer, é isso aqui, é onda, tá? Momentos de alta e de baixa, né? Vai ter isso tanto financeiro quanto de motivação, de inspiração. Então, assim, vai ter momentos que você vai estar com inspiração aqui em cima, vai ter momentos que você vai estar com inspiração ali embaixo, né? Em momentos de baixa, de pouca inspiração, aproveite pra estudar. Isso é uma coisa que eu fiz, sempre faço. Foque em coisas que são processos, o estudo, por exemplo. Você não precisa inspirar, você senta, você estuda, né? E outra coisa muito legal, descanse em momentos de baixa. Eu adoro momentos de baixa, eu não tô inspirado. Cara, eu não fico forçando pra desenhar, tá? Cara, em períodos de baixo, eu pego e descanso mesmo. Não é muito, não faço bosta nenhuma. Porque eu sei que logo depois do período de baixo, como a carreira é assim, depois do período de baixo vai vir o momento de alta e eu vou estar atolado de trabalho, entendeu? Então, assim, aproveita o momento de baixo, tá? Lá na Jornada do Ilustrador eu falei que eu fui lá, em 2014, fui pra Nova York, tinha premiação lá, eu fiz uma noite de sketch lá no Sketch Night, na Society of Illustrators, e eu vi lá artistas de 60, 70 anos, que tiveram carreira de ilustração, a galera desenhando, fazendo desenho simples. E lá tinha, eu comprei esse sketchbook lá, tá? É um sketch vogabundo chique, digamos assim, mas é sketch vogabundo. Comprei lá, porque eu não tinha caderno pra desenhar lá na hora. E vi os caras faziam assim, uns riscos numa página e viravam. Uns riscos numa outra página e viravam. Sem dó nem piedade do caderno. Eu falei, cara, que massa é isso, né? Cara, eu tenho dó, eu tinha dó de sketchbooks, né? Hoje eu tenho dó desse sketchbook aqui, porque ele não é usado, cara. Agora esse aqui, esse sketchbook vagabundo, ele tem desenho de merda mesmo. Tem desenho lixo aqui, ó. É um cara nadando, rabiscadão, entendeu? Vamos lá, deixa eu achar outro aqui. Aqui, ó. Desenho riscado, cara. Desenho feito em dois minutos, sabe? É aqui que a coisa acontece. Então, a tarefa pra vocês, galera. Primeira coisa que você vai escrever é a hashtag meu sketchbook vagabundo, tá? Faça um desse, cara, e encha um desses em duas semanas, um mês, tá? Desenhe à vontade pra soltar a mão mesmo. Você não vai soltar a mão numa moleskine, num sketchbook desse aqui, ó. Você vai soltar a mão num sketchbook desse aqui, cadernado, tá? Sketchbook de cincão, né? Pra mim, isso foi libertador. Quando eu consegui desenhar desse jeito aqui, solto, sem me preocupar, Ah, de novo, foi quando eu parei totalmente de me comparar. Ali acabou a comparação. Admiro muito o artista, mas muito mesmo. De vez em quando dá uma inveja dessa galera, dá, todo dia. Mas é saudável agora, entendeu? Porque eu sei o meu caminho, eu sei o meu traço, eu sei o meu desenho, graças ao sketchbook vagabundo, entendeu? Mas sem julgamento nenhum. Desenhe à vontade. Cara, pega um lápis vagabundo no sketchbook vagabundo e encha ele, tá? Até o final do mês. Cara, eu dei essa respirada porque eu lembrei da sensação que foi naquela época. Eu tava preso, amarrado lá no bloqueio criativo, de repente comecei a fazer os desenhos. Cara, é isso, é isso. Esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, artista, esse aqui sou eu, ilustrador, sabe? E aí 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 E aí